Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre algumas semelhanças que podem ser observadas entre a deusa Hecate e Lilith. Antes de tudo, é muito importante observar que essas conexões, essas características semelhantes, não dizem respeito a conexões históricas. Dessa forma, elas não são consideradas como sincretismos, no caso aqui. Seriam mais semelhanças entre seus atributos, entre seus poderes, domínios, um pouco sobre o que envolve a história e o culto dessas divindades, porque essas duas divindades são originárias de mitologias e culturas distintas. Enquanto a gente consegue observar Hecate tendo uma proeminência de culto ali na região grega antiga, historicamente a gente considera as suas origens de culto que cercam provavelmente a Anatólia, que seria ali na região da Turquia atual. Muitos achados históricos indicam que Lilith foi cultuada ali pelos antigos Acádios, que viveram ali na Mesopotâmia, no segundo milênio, antes da Era Comum. O que a gente consegue observar é que, em geral, na antiga Mesopotâmia, Lilith é uma divindade associada aos ventos, e em relação aos seus atributos existem diversas lendas. Mas o que a gente sabe é que os sumérios, os assírios e os babilônicos também a tiveram como uma divindade proeminente dentro de seus panteões. Um dos principais contos que a gente pode observar a respeito dessa deusa é uma lenda suméria, que diz que Lilith vivia antigamente na árvore do mundo, e foi expulsa de lá por Inanna, a deusa do amor. Desde então, ela passa a vagar pelo mundo através dos ventos, estando amplamente relacionada a lugares abandonados, ruínas, sendo, nessa época, nesse período, bastante relacionada a pragas, mortes, doenças, sendo retratada como uma mulher com duas asas. Isso a gente consegue constatar ali, principalmente, através das tigelas mágicas que foram encontradas no levante da Mesopotâmia. E aí, com o levante do judaísmo, Lilith começa a ter ali um outro papel, que está intrinsecamente ligado aos sistemas patriarcais da época. Geralmente, ela é representada como um espírito noturno. A deusa é relacionada à sexualidade e também à liberdade feminina. Inclusive, na cultura contemporânea, esses aspectos surgem novamente, ainda mais fortes e mais proeminentes, tornando ela um símbolo de independência, poder e força femininas. Em geral, algumas características que a gente pode relacionar entre essas duas divindades está ali a conexão delas com a noite, enquanto Hecate é uma divindade que normalmente é representada segurando tochas, simbolizando seu trabalho na escuridão e no submundo, além de também receber ali diversos rituais noturnos. A gente vê Lilith sendo amplamente relacionada como um espírito noturno. Uma outra semelhança que pode ser considerada uma conexão com elas também é essa proeminência do poder feminino. Ambas foram símbolo de luta, independência e também de rejeição, a submissão aos sistemas patriarcais, cada uma em sua época. Ambas também estão relacionadas ao mistério e ao ocultismo. Hecate, por vezes, é considerada a deusa da magia, da bruxaria. Lilith está ligada, intrinsecamente, a tradições esotéricas e folclóricas que envolvem espíritos e demônios. Uma outra coisa também seria a conexão de ambas com a morte. Hecate é a guardiã dos caminhos das encruzilhadas, a deusa que transita no limiar dos vivos e dos mortos. Enquanto Lilith tem um papel muito importante, devido à sua associação com demônios, com espíritos, estão intrinsecamente ligados à morte, às doenças e aos ritos de passagem. Resumindo, ambas representam aspectos do poder feminino, da independência, do mistério, do oculto. Ambas são associadas à noite, aos lugares longínquos, à busca íntima pelo poder pessoal e, muitas vezes, também à magia.